Este é Brutus. Ele é um crocodilo de água salgada. E hoje é seu quinquagésimo aniversário. Em sua vida extraordinária, ele viviu batalhas e assassinatos. Ele pegou até humanos. Mas talvez seu maior oponente. Tenha sido seu próprio irmão. Nel. Dois irmãos de sangue. Meio século de cruel rivalidade. Mas só um pode ser o crocodilo gigante. Vamos voltar 50 anos, quando tudo começou. Ponta Norte da Austrália. No fundo de um remoto parque nacional. Cacatu. Terra de antiga beleza. E feras pré-históricas. Para Brutus, enterrado em um ninho de plantas podres. Chegou o ano zero. Brutus nasce. Com seus 28 centímetros. Seus 50 irmãos virão a seguir. O último a sair é Nero. Sua formidável mãe defendeu o ninho por 85 dias. Mas eles precisarão da proteção dela ainda mais nos próximos meses. Eles estão prestes a sair para um mundo perigoso. Onde o tamanho é do momento. Cada setor do rio é dominado por um macho grande e agressivo. O chefão. Ele expulsa. Mata. E até devora seus rivais. Mas num duro contraste, as mães crocodilos, como as dos rapazes, são os únicos répteis da Terra a mostrar cuidados maternos. Ela descobre gentilmente seus filhotes. Brutus sai com ousadia para a liberdade. Nero fica para trás. Aos 40 anos de idade, mamãe é experiente nisto. Ela pôs mais de mil ovos durante sua vida. Mesmo assim, menos de um em 500 de recém-nascidos sobreviverá até a velhice. Sem ela, a maioria não duraria muito. Outros crocodilos, lagartos e peixes espreitam presas do tamanho de uma mordida. Por isso, os jovens se agrupam no raso para passar a noite, sob o olhar sempre atento de sua guarda-costas. A mamãe literalmente dorme com o olho aberto, pois os lados de seu cérebro se alternam para descansar. Na primeira luz, Brutus escala o corpo enorme da mãe. Como a maioria dos répteis, ele precisa se aquecer aos raios do sol. Notavelmente, mamãe desligou sua ânsia canibal por répteis deste tamanho. Assim, seus recém-nascidos e os de outros crocodilos não viram uma refeição fácil. Os irmãos se toleram entre si, mas isso não vai durar. Uma rivalidade eterna entre o furtivo Nero e o ousado Brutus já está se desenvolvendo. Cinco dias de idade Mesmo com sua monstruosa mãe ao seu lado, não há garantia de sobrevivência aqui. Há predadores saqueadores por toda a parte. Em menos de uma semana, cinco bebês desapareceram na goela de predadores. Brutus e Nero estão entre os sortudos. Mamãe faz tudo o que pode para proteger o resto da família. Ela caça cobras-predaduras atraídas pelo ninho recém-exposto, antes que elas tenham chance de atacar seus filhos. Acompanhados da mãe, os bebês vão para águas mais seguras. A esta altura, sair de perto dela é muito arriscado. Um crocodilo gigante está observando. É o papai. Mais de cinco metros de comprimento e com o peso de dez homens. Ele é o chefão deste trecho do rio. Em seu flanco, uma ferida profunda. Resultado de uma batalha brutal com um adversário. Ele tem antibióticos naturais em sua corrente sanguínea e vai se recuperar rapidamente dos machucados, mesmo em água estagnada. É isto que os irmãos poderão ser se tiverem sorte. O pai sequer reconhece os bebês como seus. E logo a mãe também se distanciará deles. Dois meses de idade. Faz oito semanas que os irmãos nasceram e a estação da chuva ainda está à toda. Os rios transbordaram, criando planícies inundadas que cobrem centenas de quilômetros quadrados. Há uma explosão de vida. Para os crocodilos, esta é uma terra abundante em presas. Agora com 38 centímetros brutos de nero, deixam a proteção da mãe para sempre. E seguem caminhos separados. Um ano e meio de idade. Com um ano e meio, a vida em família não passa de uma lembrança distante. Mamãe passou de parente a predador. Se toparem com ela de novo, podem entrar em seu cartápio. Bruto se fixou em um manguezal abrigado, repleto de comida fácil. Um impulso rápido de sua cauda poderosa. Faz dele uma turbata mortal. Embora seu pouso precise de um pouco de trem. Após algumas tentativas fracassadas, Brutus dominam um movimento característico. Mesmo tão jovem, ele é um caçador feroz. Mas gasta sua preciosa energia com o esforço. Nero prefere o pântano lamacento, onde ele utiliza sua técnica furtiva de caçar. Queimando muito menos energia, ele deixa a maré vazante trazer o jantar até ele. O jogo de espera compensa. Pinedo agarra um garandejo. Mas Brutus também está crescendo de peça. Quanto mais dominante e agressivo o crocodilo, mais comida ele consegue e mais rápido ele cresce. Brutus é valentão e brigão. E isso vai lhe trazer um grande problema. No rio Kakadu, os irmãos Brutus e Nero estão a quilômetros de distância. E agora ambos estão com quase três metros de comprimento. Dez anos de idade. Brutus, crescendo veloz e furioso, continua a intimidar seus rivais mais fracos. Ele já tem o temperamento, se não o tamanho de um chefão. Mais acima no rio, o furtivo Nero está concentrado em presas fáceis. Como o tamanho é tudo, um crocodilo pode comer e não brigar para chegar ao posto de chefão e parece ser este o seu plano. O focinho sensível de Nero capta o odor de carne morta. É uma píton apodrecendo. Perfeita para um decorador discreto. Crocodilos maiores gostam de morder a presa alheia. Por isso ele rapidamente se livra das evidências. Como qualquer crocodilo, Nero tem sangue frio. Então não precisa queimar calorias para se aquecer. 70% da comida que ele consome vão diretamente para seu crescimento e produz sua energia. Em um humano, são apenas 4%. 15 anos de idade. As planícies inundadas estão secando. Os crocodilos abandonam os pântanos em evaporação e se amontou nos rios. A presença desta fêmea deixa os machos sensíveis, pois eles competem por uma parceira e defendem seu território. brigas agressivas podem ser mortais. Então os crocodilos só lutam com o último recurso. Os maiores abrem bem a boca, mandando um aviso forte para oponentes subordinados. Nero lê os sinais. Ele é obrigado a entrar em um jogo de esconde-esconde com os crocodilos maiores. Para Nero, que prefere a dissimulação ao conflito, todos esses crocodilos se batendo é um pesadelo. Ele faz possível para ser discreto. Mas é banido dos pontos mais sombreados com a maioria das presas. Para a sorte de Nero, esconder-se embaixo da água é uma especialidade dos crocodilos. Ao submergir, seus batimentos cardíacos diminuem para 5 por minuto. O que lhe permite ficar submerso por até 7 horas. Nero fica longe dos grandões. Mas ele encontra um adversário familiar. Seu irmão. Esta é a primeira vez que Brutus e Nero se encontram em 15 anos. agora não passam de estranhos. Para acomodar pacificamente as coisas, um dos irmãos tem de dominar. Brutus bate a cabeça para mandar uma explosão de som pela água. É um aviso. Nero parece entender a dica, mas enfrenta o irmão outra vez. agora é Nero quem bate a cabeça. Mas Brutus continua vindo. Uma briga entre os dois titãs de 4 metros é inevitável. A rivalidade dos irmãos nos pântanos de Cacadu está para ficar violenta. Brutus e Nero circundam e observam. As lutas são brutais. Se nenhum lado recuar, os crocodilos lutarão até a morte. Até o atacante está vulnerável. Uma briga prolongada causa um fluxo de ácido mático que pode matar um crocodilo saudável. Brutus investe primeiro. Nero ergue seu corpo de 4 metros fora da água para parecer que é maior ainda. Ele circula de volta até o irmão e arqueia sua cauda tencionando os músculos em suas costas em preparação ao ataque. Mas Brutus é destemido. Ele continua a pressionar. Finalmente Nero levanta a cabeça um sinal de submissão. Brutus precisa se recuperar. Ainda com a adrenalina correndo, ele sobe a margem do rio e dá de cara com um macho dominante de 5 metros. o insolente brutus tem de voltar ao vivo. Ele tem sorte de escapar com todos os membros. mas esta não é a última vez que seu temperamento quente o colocará em grandes apuros. 20 anos de idade passaram-se outros 5 anos. Nero agora tem 4,3 metros de comprimento mas ainda se esconde dos valentões na água. seu tamanho maior aumentou seu apetite por presas maiores. Astuto e paciente ele persegue uma família de porcos verais. Um porco lhe daria combustível suficiente para um mês. só olhos orelhas e narinas aparecem na superfície enquanto ele segue a presa. Ele se reposiciona furtivamente quando o alvo se movimenta pela margem e espera o porco vir até ele. Crocodilos não mastigam. para partir sua presa ele gira. Este balé mortal é o infame giro da morte. Se a fome desenfreada de Nero continuar em breve lhe estará grande o bastante para ameaçar a maioria de seus vizinhos no rio. somente os crocodilos maiores e mais cruéis dominam os rios do Cacatú. Com mais de 4,3 metros de comprimento o jovem brutus é maior do que Nero. É um lutador e tem atitude mas não tamanho para desafiar os crocodilos maiores. Depois de uma série de derrotas ele precisa encontrar um lugar com menos brigas e uma boa quantidade de presas. Ele desce o rio mas crocodilos grandes guardam os melhores pontos. Mais 16 quilômetros e ele chega ao estuário. Aqui ele submerge e espera. A sincronização deve ser perfeita. A Maré Muda Esta é a Hora. Longe da Costa um elenco de novos personagens pega carona nas mesmas correntes. Viajando nesse expresso oceânico ele percorre mais de 320 quilômetros em 25 dias. Após semanas em movimento Brutus está ficando sem energia. Se ele não chegar logo ao seu destino e à comida ele pode morrer de na missão. Após uma jornada marítima épica Brutus finalmente chega ao seu destino. Ilha Batrust a mais de 320 quilômetros a foz do rio que ele deixou semanas atrás. Mas ele não está sozinho. Dezenas de crocodilos de água salgada aparecem nas praias. Logo a agenda para esta reunião é revelada. Este é um terreno de ninhos de tartarugas marinhas e centenas delas vão para lá todo ano. como os crocodilos sabem que devem vir a este ponto remoto ainda é um mistério. Eles deixam de lado um instinto territorial quando tomam seu lugar para jantar. esta tartaruga dá os retoques finais em sua câmara de ovos com as nadadeiras traseiras depois põe seus 50 ovos. Ela cobre a carga preciosa e agora tem de escapar dos crocodilos que a aguardam. afunga é impossível. Sua viagem tem um fim brutal. Faminto Brutus tenta usar a força. ele é obrigado a esperar sua vez. Mas o melhor está por vir. Brutus só precisa aguardar. No continente com Brutus fora do caminho Nero Nero está subindo na cadeia de comando dos crocodilos ele está indo para outra estranha reunião de crocodilos famintos. Após as chuvas pesadas Tainhas sobem ao rio para chegar em terreno rico em comida pesquisar. Mas pescar é difícil. Por sorte ele tem um plano poupador de energia. as escamas em sua cabeça e seus braços são pontilhadas de sensores altamente receptivos capazes de detectar os movimentos sutis dos peixes. dedos esticados ele lê a água Com esta espécie de radar subaquático os crocodilos de água salgada podem sentir a presa sem sequer febra. Concentrados na pesca os crocodilos aturam os vizinhos demora um pouco para pegar o jeito mas esta tática o ajudará a comer mais e crescer mais que seu irmão mais ousado Na ilha Batrust as tartaruguinhas estão nascendo agora elas enfrentam uma corrida periguosa até a água e Brutus está esperando na escuridão e e e e e e e e Finalmente satisfeito, sua odisseia no mar compensou. Grutus passará as próximas duas décadas vagando pela ilha, alimentando-se de tartarugas, aves e peixes e lutando com outros crocodilos. A centenas de quilômetros ali, nos cursos d'água do continente, o calmo domínio de Nero está crescendo. Agora ele está com mais de 4 metros e meio de conseguimento. Por fim, o título de chefão está ao seu alcance. Mas há um crocodilo que ele nunca derrotou. Seu agressivo irmão, Grutus, está longe da vista e da lembrança. Mas isto está prestes a mudar. Alguns crocodilos viajantes se fixam em locais distantes, 30 anos de idade. Mas um forte sentido de orientação significa que muitos voltam para a terra natal. Agora Brutus retorna para Cacatu. Após uma longa viagem de volta, ele acaba chegando à Foz do Rio. Descorado, com cicatrizes e exausto. A água tem um gosto doce. Mas ao seu redor, a paisagem está diferente de quando ele partiu. É a estação da seca e o norte da Austrália está com problemas. Áridas e quebradiças, as planícies exuberantes estão ressecadas. O herninho atacou. A cada poucos anos, as temperaturas do Pacífico ficam bem mais quentes do que o normal, castigando o norte. Aos 30 anos de idade, Nero lutou para se tornar o chefão. Mas ele não pode combater o herninho. Pego em terras ressequidas, ele se retirou para uma pequena poça, que agora é uma armadilha mortal. Ele se enterra na lama para proteger seu corpo do sol escaldante. Movimentar-se e comer aumentam a temperatura do corpo, então ele não faz nada. Bombear sangue para as escamas que cobrem suas costas ajuda a dispersar o calor. Mas não é o bastante. Se algo não mudar, e logo, ele terá o mesmo destino de seu vizinho. Ele está prestes a morrer. Finalmente, a influência abrasadora do herninho se dissipa. A munção chega com força. E já não era sem tempo. Livre de sua tumba de lama, Nero se dirija ao rio. O chefão voltou. Com seus 700 quilos. Mas brutos também. Agora eles estão nadando no mesmo rio. Um rio que está se tornando tóxico. Enchentes pontuais arrastam a vegetação das planícies, formando uma sopa apodrecida chamada Água Negra. A qualidade da água não incomoda brutos. E nem outros crocodilos. Ele está com quase 5 metros de comprimento e pesa ainda mais que seu irmão. Embora cansado da viagem, seu tamanho formidável lhe dá passe livre para subir o rio sem contestação. Um tubarão touro de 90 centímetros sofre da água com pouco oxigênio. Brutus vai precisar de toda a comida e sorte que conseguiram. Ele está a poucos quilômetros de seu irmão e em rota de colisão. Nero é o chefão desse trecho do rio. Mas o antigo desafiante entra em seu território. Brutus se aproxima. Enquanto Nero espera. Só pode haver um rei nesse rio. E agora Brutus quer a coroa. Os dois pesos pesados se medem. Em um canto do ringue, Nero. O atual dono do título com tudo a perder. Do outro lado, Brutus. Um antigo parceiro de luta que é forte. Mas não está na melhor forma. Nero ergue o corpo e a cauda acima d'água. Para dar a aparência de ser o maior possível. Um aviso para Brutus de que ele está perto demais. Brutus reage nadando agitado e agressivo. Ele arqueia as costas, rosna e solta mulhas agressivamente. Ele mergulha. E surge ao lado de Nero. Mas os níveis de energia de Brutus estão baixos. Ele levanta a cabeça. Normalmente um sinal de submissão. Parece que ele vai jogar a toalha. Mas ele está prestes a fazer uma coisa que mudará completamente a direção de sua vida. E a de Nero para sempre. No extremo norte australiano, os irmãos crocodilos Brutus e Nero travam uma luta mortal pelo título de chefão. Com Brutus nas quartas. Parece que Nero finalmente venceu. Nero vai para a terra por segurança. Mas Brutus tem uma última mensagem. Nero recua e levanta a cabeça em submissão. Brutus venceu. Nero se retira para um território novo. Crocodilos dominantes podem viver mais de 70 anos. Ele terá muitas chances de recuperar seu título. 49 anos de idade. O reinado de Brutus durou 19 anos. Ele venceu desafiantes e desfruta os privilégios de um chefão. Acasalando com fêmeas locais. Ele percorre seu terreno com corpo e cabeça erguidos para exibir seu tamanho impressionante. Demos aqui. Esc evaluations. Escute Generally Veja. Olha só e a regretante lá de例 맀 Congratulations. Olha só! E olha só – bom justices de morteagué! Deu trabalho da mesma forma no ciclo! Então vamos ver. Mas é só que não está vestido. Bem ver,! Legal. Veja! O truque do confinamiento com Nossa Senhora Mate e Manu, Queira e Manuel. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isto pede delicadeza e charla Ele usa seus melhores movimentos ondulantes Sopra bolhas e agita a água flertando Finalmente ela baixa a guarda Ela levanta a cabeça para mostrar que não é uma ameaça E então eles dançam Estes comportamentos íntimos raramente são vistos em outros répteis Muito menos nos maiores e mais violentos do mundo Porque eles circulam de rosto colado é um mistério Mas glândulas no queixo dos crocodilos liberam feromônios que podem ajudar a realçar o clima No fim O par se retira para a privacidade do leito do rio para deixar a natureza seguir seu curso A vida está ótima para Brutus no momento Ele está no auge Seu reino se estende por mais de cinco quilômetros e inclui vinte fêmeas Para manter o físico de 5,2 metros ele precisa continuar a ingerir calorias e ele conhece os melhores pontos para comer No momento um alabe seria perfeito Brutus mal aparece na superfície Inocente o alabe se aproxima da beirada do rio Uma emboscada perfeita Uma emboscada perfeita Mas um tipo de comida é melhor ele evitar Turistas O Kakadu é um parque nacional visitado por dezenas de milhares de pessoas todo ano O bote pode não ter sido fatal mas logo se espalhará a notícia de que há um provável comedor de homens no rio O chefão O chefão agora é um problema Dias depois Brutus sente cheiro de carniça e está perto Sendo o chefão ele será o primeiro a comer Um movimento tipicamente imprudente costuma Brutus sua liberdade Com o irmão capturado e longe Nero é outra vez o chefão Ninguém é páreo para ele Longe de casa Brutus tem novas águas para patrulhar Com diversas fêmeas com quem acasalar Com diversas fêmeas com quem acasalar Suprimento constante de comida e um plano de saúde de primeira Aqui no Santuário dos Corpodilos Ele provavelmente viverá mais que todos os seus rivais selvagens Inclusive seu irmão Nero A paisagem pode ser diferente Suas viagens épicas terminadas Mas aqui Brutus é definitivamente O chefão 50 anos de idade E hoje lhe faz 50 anos Mas não é o único a fazer aniversário Ao longo de um rio selvagem A fêmea com quem Brutus acasalou Bota ovos No fim Pode até ser que um de sua prole suceda a Nero Tornando-se o chefão da futura geração